Fala, mulher. O que você quer falar? Ah, eu vim aqui pra você me ajudar pra gente chamar as primas de fazer um churrasco americano. O que você acha? Chamar parente pra fazer churrasco americano aqui em casa, Janete? Você sabe que isso não dá certo. Essas parinha entalhada e tudo falsa, quando vem, vem pra comer. Traz um monte de menino, faz aquela barberna, desgramada, aquela bagunça. Todo mundo come, caga o vaso todo, depois ainda fica sujeira pra gente limpar. E não traz presença, que ainda confiaram nesse povo. Vão tentar. Vão tentar! Não dá certo, não! Não faço mais churrasco americano, não faço mais pessoal de casa, não!